Glória a Deus, vamos aproveitar que nós estamos em fé, eu gostaria de meditar um pouquinho hoje na carta, primeira carta de Pedro, primeiro Pedro, capítulo 4, meditarmos um pouquinho aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, aleluia, aleluia, segunda-feira nós estávamos na sede, teve a consagração novos obreiros, quero convidar aqui a Luana e Rafael vem aqui, amém, parabéns, aplaudindo o bem forte Jesus, pela vida deles, estava tanta gente lá que eu não consegui dar um abraço, parabéns, eles são os mais novos evangelistas aqui do Passadeira, igreja, amém, casal abençoado, que permaneceu firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, aprovados aí na pandemia, né, e persistiram, liderando o Sela, então o Espírito Santo falou no meu coração, porque quem fala é Jesus, né, para, eles poderiam ser separados para obreiros, ou para diáconos, né, mas Jesus falou que eles são evangelistas, amém, evangelistas é quase pastor, viu, é, evangelistas que assumem a igreja, sabia, amém, vamos tirar uma foto aqui, né, isso, aqui, aqui, Gálatas 6,9, confirmou, vou aplaudir a vida deles, amém, eu preciso dar um abraço aí, eu gosto de ungir em Brasília, mas para eles não foi possível, como teve essa oportunidade aqui, né, é, mas outras pessoas serão também ungidas, consagradas lá em Brasília, amém, estaremos vindo, é, no mês de julho, amém, glória a Deus, e tivemos então na segunda-feira lá com o bispo Jaime Caeiro, que é o responsável pela comissão de unção, né, esse que é um dos patriarcas da igreja, ele esteve ministrando na sede à noite, segunda-feira na reunião de consagração, terça-feira no RCE, e, é, eu estava ontem lá com ele, ainda tinha oportunidade, passou um pequeno período, ele também foi para a África, então a gente tinha bastante coisinha para conversar, né, sobre Angola, então uma bênção, então só tenho a agradecer a Deus, e agora estamos aqui, aleluia, vamos lá então, 1 Pedro, capítulo 4, ora, eu estou no, isso, pode ser a água, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida, fizessemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correr-lhes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais vão de dar conta o que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens da carne, mas vivesse segundo Deus em espírito, e é já próximo o fim de todas as coisas, portanto ser de sóbrios e vigiar em oração, mas sobretudo tem de ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecado. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, se alguém administrar, admite segundo o poder de Deus que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre, amém. Pai Santo, obrigado Senhor por essa noite especial, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, que o Senhor venha perdoar todos os nossos pecados e que o Senhor venha usar esse vaso de barro, Senhor, para que através da minha vida todos nós possamos aqui receber aquilo que o Senhor tenha nos dizer e saímos daqui transformados, alimentados pela Tua Palavra. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, a cada dia parecer mais contigo, Jesus. Obrigado Senhor, amém. Nós vamos meditar aqui versículo a versículo, amém. Não são muitos versículos e eu creio que vai dar tempo que nós vamos aprender bastante. Vou mudar um pouquinho aqui a versão para a linguagem de hoje, para facilitar aqui também. Se você puder mudar aí também para a linguagem de hoje, a gente vai meditando. Tem umas palavras um pouco difíceis de entender, né? Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como Ele estava para sofrer. Você está pronto, só que nós estamos prontos para sofrer. Aí talvez você fale assim, ah, pastor, já estou sofrendo, é demais. Mas todos nós sofremos, passamos por problemas. Mas aqui está se referindo, eu acredito, que sofrer por amor ao Senhor. Amém? Porque quando nós amamos o Senhor, nós estamos na luz. E a luz incomoda as? As trevas. E as trevas vão se levantar contra a luz. Tanto que um pouco mais adiante, nós vamos ver que realmente está falando a respeito disso. Estava, como Cristo estava pronto para sofrer. Ele sofreu no corpo. Por que sofreu no corpo? Porque o corpo, ele deseja as coisas dessa terra. O corpo deseja conforto. O corpo deseja pecar. O corpo deseja se ira. Nosso cérebro faz parte do nosso corpo. E as nossas vontades, muitas vezes, por exemplo, se uma pessoa é agredida, logo em seguida, a vontade do corpo é já retribuir a agressão. Então nós vemos que Jesus, ele sofreu no corpo. Ele veio como homem. E como homem, ele venceu. E assim como Cristo venceu, agora que ele habita em nós, nós também devemos nos comportar semelhantemente a ele. Por quê? Porque ele é que nos fortalece e nós nascemos de novo. Nascer de novo significa que o Espírito de Jesus veio habitar no nosso Espírito e agora somos chamados filhos de Deus. E não andamos mais conforme os gentios ou as pessoas carnais. Mas agora vivemos no Espírito. O justo viverá pela fé. Em Gálatas capítulo 5, fala assim, Andai em Espírito, de forma alguma cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é o desejo exagerado. Você tem o desejo de comer, isso não é errado. Agora, comer demais é pecado, é glutonaria. Nós temos desejos sexuais, é normal. Mas a prostituição já é pecado. Quem está entendendo, fala amém. Então nós, muitas vezes vamos rejeitar aquilo que o nosso corpo deseja, vamos crucificar, porque a palavra de Deus também fala lá em Gálatas, que aqueles que estão em Cristo, crucificaram também a sua carne. A pergunta é que você faça para você mesmo, será que a minha carne está crucificada com Cristo? Olha a minha carne está soltinha. Faço tudo o que eu quero. A minha carne, as minhas vontades, os meus desejos me dominam, eu não tenho controle. Querido, se você não está tendo controle, é sinal que ainda estamos vivendo na carne. E precisamos andar no Espírito, porque a Bíblia fala, se pelo Espírito Santo mortificares as obras da carne, vivereis. As obras da carne, lá em Gálatas capítulo 5, fala as quais são manifestas, que é prostituição, lasciva, idolatria, inimizades, porfias, dissensões, coisas semelhantes a esta e etc. Coisas semelhantes a estas, as quais Paulo fala assim, e vos declara, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A gente vai falando de cabeça, porque a gente lê tanto isso daí. Não herdarão o reino de Deus. Então a nossa carne cobiça contra o Espírito, para que nós não façamos o que queremos, ou o que achamos certo, mas se a nossa carne está dominando, então está na hora de crucificá-la. Essa carne não pode nos dominar. Esse sentimento que está te prejudicando, não pode te dominar, me dominar. E tem hora que nós temos os pensamentos, que é pensamento de morte, pensamento de ódio, pensamento de inscrição, assim como Deus repreendeu Caim. Caim, por que descaiu o teu semblante? Ele estava com inveja. O semblante dele caiu. E ele fala assim, olha, o pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo. Por acaso, se não fizer bem, não será aceito? Mas ele deu ocasião à carne, e consumou o pecado, matando o irmão. Então nós temos que tomar muito cuidado, tomar muito cuidado, por quê? Porque quem está em Cristo anda em Espírito, anda guiado pelo Espírito Santo. Nós estamos no mundo, estamos sujeitos às coisas do mundo, a Bíblia fala que nós estamos sujeitos, Elias era um profeta, e ele estava sujeito às mesmas paixões que nós. todos os homens, grandes homens de Deus, profetas, todos estavam passando as mesmas lutas, ou coisas semelhantes que nós passamos, mas eles venceram. Por quê, querido? O que nos motiva a vencer, e o que nos motiva a andar em santidade, o que deveria nos motivar, é o amor ao Senhor. O amor ao Senhor. A Bíblia fala que tem três coisas que são as mais poderosas, quem lembra? Três coisas que são as mais poderosas do universo. O pastor Ginecí falou, a fé, a esperança, e o amor. E das três, qual que é o maior? O amor. Eu sempre falo de um exemplo, que eu fui expulsar uma vez o demônio, e a gente tem experiência em expulsar demônios, eu fui expulsar um demônio no retiro, e eu usei tudo, tudo que eu, estratégico, sabia de libertação, eu usei. Eu gritei, eu falei com autoridade, eu falei em nome de Jesus, sai, nada de sair, não saía, não saía, não saía. E eu cheguei, fiquei quieto, pastor, pastor, está lá o demônio ainda, você, eu sei. Eu estava orando, perguntando para o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ensina todas as, e dentro de mim eu estava assim, Senhor, já ungi a água, já ungi a pessoa, já expulsei, já mandei dar a mão para o outro, já mandei tudo, mandei para o abismo, mandei para todo mundo, nada, já quebrei a obra de macumbaria, já mandei vomitar, já fiz tudo, nada. Aí daqui a pouco o demônio, eu estava com o pé bem assim, a pessoa usada pelo demônio, deu um chute na porta, pá, a porta veio na minha direção assim, ainda bem que eu estava assim, se o meu pé tivesse um passo atrás, ia quebrar meu, aqui ó, a porta envergou, batendo no meu pé em vergonha, e fez assim, na mesma hora subiu o sangue, já fui assim, só que daí, eu senti uma misericórdia, um amor tão grande por aquela vida, e eu não gritei mais, eu só falei assim, ela é muito amada, e quanto mais eu falava isso, ele gritava, ela é muito amada, Jesus já a libertou, por tanto amar a vida dela, ela é uma princesa do Senhor, ela é escolhida do Senhor, o amor de Deus, está enchendo agora o corpo dela, a vida dela, daqui a pouco foi assim, e ela estava vendo, que ela estava em outro lugar, ela ficou desacordada, porque quem está endemoniado, não vê, e ela estava já em uma outra sala, ela foi liberta pelo amor, porque às vezes você costuma, é tanta gente, você costuma, mas não é que você ia dizer, que você está amando aquela vida, você costumou expulsar demônio, no nome de Jesus, mas ali eu senti, um amor profundo de Jesus, pela vida dela, então queridos, quando você sente, um amor profundo, por Jesus, você não quer mais andar em pecado, não quer mais ser escravo, da sua carne, você quer andar em satiridade, porque você quer ver Jesus feliz com você, amém? Quem ama, está disposto a sofrer, é verdade ou não é gente? é, tem gente que ama o Corinthians, palmeiros, tem mundial, é, vamos lá, brincadeira, brincadeira, vamos lá, vamos voltar para a palavra, então o amor, sofre, é sofredor, porque ama, e veste a camisa, vocês lembram daquele negócio que tinha nos anos 90, loucuras de amor lá, eu trabalhava na prefeitura, irmão, aí de vez em quando chegava aquele carro com o coração imenso em cima, atenção fulano de town, e aquela música lá, aí todo mundo quer, quero ver, quem que será que vai apagar o bico agora, e a pessoa vinha lá, vou te mostrar, ou se não aquelas ligações que você recebe, eu lembro que eu paguei lá para ligar no telefone, eu tenho uma mensagem para a Viviane, mal terminou a mensagem, eu liguei, e aí gostou? ela, telemensagem, aquela mensagem, ou coisa brega, irmão, tem coisa que eu me vergonho, mas na época era moda, era, vocês mandaram mensagem, quem já mandou mensagem, confessa, vai, quem mandou mensagem aí, hum, e a gente pagava lá, para a pessoa, e mandava mensagem, no telefone, quanto que, nem sei quanto que era na época, era dez reais, meu Deus, choguei fora, mas amém, loucuras de amor, então, quem ama, sofre, você está apaixonado, você sofre, queridos, em, 1 Coríntios, que também é o capítulo 13, fala assim, que o amor, tudo, suporta, tudo sofre, tudo espera, amém, fala assim, amar, também é sofrer, amém, você ama tanto o teu filho, a tua filha, que quando fica doente, você preferia ficar doente, no lugar dela, no lugar dele, porque você não, não quer ver, quem você ama sofrer, agora Jesus, te amou tanto, que encarou aquela cruz, ninguém te ama, mais do que Jesus, ninguém conhece, ninguém consegue vencer, Deus no amor, porque Deus, é o próprio, amor, amém, porque Deus, amou, põe aí, João 3,16, isso aí é resumo da Bíblia, irmão, todo mundo tem que ser de cor, João 3,16, só para quem não sabe de cor, porque a maioria nem vai precisar olhar, amém, João 3, Evangelho, vamos lá, 1, 2, 3 e já, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele, que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, deixa aí um pouquinho, ele amou, de tal maneira, que deu, o seu filho único, na época único, agora é primogênito, porque nós também somos filhos, através de Jesus, para que todo, que nele crer, não, então, quando a criança está doente, ela está perer, está sofrendo, está indo, a humanidade, estava indo para o inferno, estava condenada ao inferno, porque o pecado, traz separação, entre nós e Deus, o pecado, nos dá legalidade, para que, para que as pessoas, vão para o inferno, mas Deus amou, de tal maneira, que o preço, que precisava ser pago, foi pago por amor, um preço, pago, tão alto, que somente o amor, pode pagar um preço, tão alto assim, para que todo, aquele que nele crer, não pereça, mas o que Deus tem, para nós, vida, eterna, onde a Bíblia, fala, que Ele mesmo, enxugará, dos nossos olhos, todas as, lágrimas, Ele será, para sempre, o nosso Deus, e nós seremos, para sempre, o Seu povo, aquele que vencer, sentará comigo, no meu trono, aquele que vencer, vou mostrar, meu novo nome, aquele que vencer, eu tenho, um novo nome, para dar, não haverá, mais dor, não haverá, mais, morte, porque, Ele nos ama, e Ele, sofreu, e agora, nós que, amamos Ele, recebemos o amor, dEle, porque só podemos, dar aquilo que recebemos, quem recebeu, o amor de Deus, então agora, nós também, temos algo, para oferecer, às vezes a pessoa, fala assim, não tenho nada, para dar, muitas vezes, nós falamos assim, de mim mesmo, não tenho nada, para dar, mas espera aí, se Deus deu o amor, dEle, então também, tenho o amor, dEle, para compartilhar, eu não posso, mais dizer, que eu não tenho nada, eu tenho o amor, de Cristo em mim, e esse amor, eu posso expressar, através da minha vida, através da sua vida, você pode expressar, esse amor, e nós expressamos, e nós, através da nossa vida, nós, nosso corpo, nós, apresentamos o nosso corpo, como diz a Escritura, como um sacrifício, santo, vivo, e agradável, a Deus, isso, isso é santidade, isso é ser separado, para o Senhor, mas não, por causa, de uma religiosidade, ou uma imposição, de um pastor, ou de uma pessoa, não, eu decidi, abrir mão, do pecado, eu decidi, mudar de vida, porquê? porque eu sou tão amado, que o amor de Jesus, me constrange, amém? então, versículo 2, 1 Pedro 4, 2, então, de agora em diante, é, de agora em diante, vivam o resto, da sua vida, aqui na terra, de acordo, com a vontade, de Deus, Pedro, está direcionando, você agora em diante, é tudo novo, e o resto da vida de vocês, vocês vão viver diferente, vocês vão viver, de acordo, com a vontade, não do homem, não sua, não da carne, mas de acordo, com a vontade, de Deus, e não se deixem, dominar, pelas paixões, humanas, ou seja, nós decidimos, se vamos ser dominados, ou não, se vamos nos entregar, ao pecado, ou não, porque, a prisão, as correntes, já foram quebradas, é a mesma coisa, de um passarinho, que está numa gaiola, e esse passarinho, era nós, e agora Jesus, quando morre na cruz, ele abriu, a gaiola, o problema, é que tem muita gente, que acostumou com a gaiola, e quer voltar para o Egito, quer voltar para a escravidão, do pecado, quer voltar, se acostumou, com uma vida presa, pelo pecado, se Cristo, vos libertar, verdadeiramente, sereis, livres, quem é livre, aí faz alguma coisa, a porta, da gaiola, está aberta, você fica na gaiola, se você quiser, mas você é livre, porque na gaiola, o pássaro, não pode voar, agora você pode, você não é mais, um prisioneiro, do pecado, e o diabo, não tem mais, autoridade, sobre a tua vida, nem a morte, tem mais poder, sobre você, porque ele mesmo, disse que aquele, que morrer, em Cristo, viverá, eu sou, a ressurreição, e a vida, aquele, que está em mim, viverá, diz o Senhor, amém, então, não deixa mais, se deixa dominar, se é inveja, se é, se você era escravo, da pornografia, se você era escravo, da prostituição, se você era escravo, do cigarro, se você era escravo, da bebida, a porta da gaiola, já está aberta, você fica nisso, se você quiser, ah pastor, não é fácil, não, o diabo, fez essa, prisão, na tua mente, mas a Bíblia, fala, você quer saber, a verdade, e a verdade, você quer saber, a verdade, a porta, já está aberta, aprisionaram, Pedro, Pedro, estava na prisão, e lá na prisão, com um monte, de soldados, vários portões, até chegar Pedro, o anjo, chega para Pedro, Pedro, estava dormindo, ia ser morto, o dia seguinte, estava dormindo, estava descansando, corpinho, estava dormindo, e o anjo, fala assim, Pedro, e quando o anjo, chegou, as cadeias, caíram sozinhas, se singem, aí, e me siga, e quando foi seguindo, as portas, foram abrindo, sozinhas, nome de Jesus, as portas, que te prendiam, vão, abrir, sozinhas, aquilo, que aprisionava, a tua mente, o teu coração, o sentimento, que te aprisionava, uma mentira, de satanás, que te aprisionava, aleluia, vão, abrir, essas portas, sozinhas, aleluia, e ele foi passando, as portas, foram se abrindo, ninguém viu, ele ficou invisível, para todo mundo, e quando chega lá fora, o anjo deixou, quando ele viu, estava livre, e ele viu, que não era um sonho, ele achou, que estava sonhando, era a realidade, querido, não é um sonho, essa liberdade, Jesus já te deu, fica preso, quem quer, fica na gaiola, quem quer, a pior prisão, não é a física, é a mental, muitas pessoas, estão presas, na sua própria mente, por causa, de tanta mentira, e tantas fortalezas, que satanás, edificou em nossa mente, em nome de Jesus, pela palavra de Deus, uma a uma, das mentiras, e fortalezas, que o inimigo, colocou, na nossa mente, estão caindo por terra, os portões, vão se abrir, os ferrolhos, de ferro, serão quebrados, e ele fala, em apocalipse, eis que diante de ti, eu ponho, uma porta, uma porta, fechada, aberta, e a porta, que Deus abre, sabe o que Jesus disse, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará, e achará a pastagem, ele é o verdadeiro pastor, ele é a porta, quem está em Cristo, é livre, quem está em Cristo, não é preso a uma religiosidade, ou ao pecado, você é livre, para ser um verdadeiro adorador, e para viver o melhor tempo, da sua vida, então, a vida que nós temos que viver, vivam, conforme, de acordo, com a vontade de Deus, e não se deixe, que vocês estão livres, não se deixe mais dominar, pelas paixões humanas, não volta para a lama, não volta para o pecado, não volta para praticar, as coisas que você praticava, se você está voltando, é porque primeiro, querido, você tem que se voltar a Cristo, vai jejuar, vai orar, tem coisa que a pessoa, o pastor tem que ficar falando, jejua, ora, queridos, nós temos que ser adultos, no entendimento, e na fé, muitos ainda são crianças, no entendimento, assim como Paulo, repreendeu, a igreja dos Gálatas, Gálatas, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, vós outros, ainda tenho que dar leitinho para vós, já era tempo de vocês, estarem comendo comida sólida, mas ainda estou tendo que dar para vocês, os primeiros rudimentos da fé, ele repreendeu a igreja dos Gálatas, e muitas pessoas, às vezes anos de igreja, mas ainda não tem maturidade, ainda vive preso numa religiosidade, ainda vive preso num pecado, tem pecado de estimação, e nunca se liberta, e também nunca vive algo novo, sempre está reclamando, sempre murmurando, vê todo mundo sendo abençoado, ele não, ela não, não querido, chega, sai para fora, que a porta Jesus já abriu, os grilhões já foram quebrados, o inimigo não tem poder sobre a sua vida, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido, no passado vocês gastavam bastante tempo, fazendo os que os pagãos gostam de fazer, gastamos quanto tempo, quanta gente gastou tempo no carnaval, quanta gente gastou tempo nos bares, nas noitadas, nas baladas, nas festinhas, nas raves, e tanta coisa, quantos e quantos jovens gastaram tanto tempo, que eu não tinha o caipirão aqui, e era noite, 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 vai, vai, festa, e festa, e festa, só furada, só relacionamento furado, quantos começaram a usar drogas, porque andou com essas pessoas, e começaram a ir a ser escravo dessas coisas, e um abismo chama outro, abismo, mas agora nós não vamos mais gastar tempo, querido, nós temos pouco tempo, Jesus está voltando, tudo indica que Jesus está próximo, nós temos o tempo de vida, agora vamos usar esse tempo de vida, para glorificar o nosso Deus, vamos usar esse tempo de vida, para nós ganharmos almas, eu fico vendo muita gente, usando o tempo de vida, ao invés de ganhar alma, está incomodado com a vida do outro, está incomodado com outro pastor, com o ministério do outro pastor, ao invés de se incomodar, em ganhar alma, está incomodado com o crescimento do outro, querido, eu quero que todas as igrejas cresçam, espuda de gente, uma inveja, um negócio feio, e o diabo só aplaudindo, não querido, vamos ganhar alma, vamos convidar gente, vai ter encontro, logo, logo de novo, vamos convidar gente, trazer para o encontro, trabalhar no encontro, servir, amar pessoas, as pessoas estão aí, amarradas com essas coisas, com competição, competição dentro das igrejas, competição entre os ministérios, querido, cada um tem uma função, já pensou se o pessoal do louvor, começar a competir, com o pessoal da recepção, da recepção, com a mídia, não para com isso, cada um tem o seu papel, cada um é importante, todos juntos, vamos fazer uma grande obra, isso é carne, e nós não podemos mais viver, essas paixões, sendo escravo dessas paixões, gastar tempo, perder tempo, com coisas vãs, vamos ganhar almas, fala para a pessoa, que está lá, você não ganha alma, sabe o que que alegra o coração de Deus, ganhar? Almas, conhece a árvore, pelos seus frutos, não fostes vós, que escolhesteis a mim, diz o Senhor, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis, quem esses frutos? Alma, e esses frutos, permaneçam, aleluia, como que um fruto, vai permanecer? Como que uma vida, vai permanecer? Você não vai só ganhar, essa vida para Jesus, nós vamos consolidar, essa vida, na presença de Deus, nós vamos inserir, essas pessoas, na vida da igreja, nós vamos inserir, essas pessoas, numa célula, vamos incentivar, essas pessoas, estarem nos eventos, na célula de casais, nas células de adolescentes, de jovens, vamos estar, inserindo, essas pessoas, na vida da igreja, o que que faz, uma pessoa sair de longe, para congregar aqui, o amor, se sentir amado, porque está cheio de igreja, irmãos, mas se cada igreja, eles se sentirem amados, amém, fique lá, porque é importante, ser amado, mas aqui tem uma igreja, que ama também, e que as pessoas, cheguem aqui, e falam assim, olha eu fui nessa igreja, eu me senti amado, eu sou um pastor, que me sinto amado, vocês me amam ainda irmão? ninguém fica em um lugar, que não é amado, ninguém fica, então nós vamos querido, aleluia, eu quero profetizar, que haverá uma multiplicação, de amor aqui, qual é o maior dom, a fé e a esperança aí, dos três, qual que é o maior? como que a gente vai vencer, os satanás, o amor expulso do demônio? tem gente, que vai chegar, naquela recepção, vai ser tão amado, que os demônios, os demônios, vão fazer assim, a pessoa, nossa, eu cheguei, já estou liberta, vai ter umas plaquinhas, assim, você é amado, a pessoa vai chegar assim, o que será que tem aqui, falando tanto dessa igreja, agora, já não é, pelo aquilo que dizem, como diz aquele povo, que foi evangelizado, por aquela mulher lá do poço, lá que Jesus conversou com ela, não é mais pelo aquilo que diz, nós mesmos comprovamos, o amor dele, nós comprovamos, que realmente ele é, agora não é mais, pelas suas palavras, agora nós estamos vivendo aqui, amém, e aquele que é amado, vai amar, nós vamos semear amor, e vamos colher, ódio, amor, vamos amar, e as pessoas vão falar assim, puxa, que dia que tem culto, não vejo a hora de chegar, quarta-feira, ah, não vou só no evento não, eu vou, porque acabou a campanha, hoje não é campanha, mas você está aqui, porque você ama, amém, glória a Deus, gastávamos muito tempo, com essas coisas, naquele tempo, vocês viviam, na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez, e na nojenta adoração, aos ídolos, naquele tempo, então não volte mais a isso, a pessoa pega, ficou um pouquinho irado, brigou com alguém, vou beber, está amarrado irmão, seu amor a Jesus, tem que estar acima do amor, a alguém, amém, estou passando um processo difícil, mas eu não vou desagradar o meu Deus, eu fiquei triste, eu estou angustiado, mas não é por causa disso, que eu vou dar ocasião a minha carne, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer, teve momentos da minha vida, que eu achava que era o fim, que a única solução é a morte, mentira, no outro dia já estava tudo resolvido, quem aqui já passou um momento, tão difícil, que você achou que não tinha solução, e no outro dia, quando passou um tempinho, tudo já se resolveu, você estava tão angustiado, achava que era o fim, daqui a pouco estava bem, e eu já discuti feio com a pastora, meu Deus, agora é o fim, no outro dia estava, porque o amor cobre todas as, transgressões, amém, ela já te irritou alguma vez? ele já te irritou alguma vez? você já ficou muito brava com ele? já né? e por que você está inclinadinho aí a cabeça? vamos casar viu, vamos casar, amém, o amor, o amor faz com que a gente consiga perdoar, eu não consigo perdoar, querido, se Jesus conseguiu te perdoar, mas Jesus é Jesus, mas você não tem Jesus? e ele fala assim, assim, amai uns aos outros, como eu vos, como eu vos perdoo, perdoe também as ofensas uns dos outros, quem não perdoa, está escravo, voltou para a gaiola, mesmo com a portinha aberta, perdoe, ame, porque você não é perfeito, e nem a outra pessoa é perfeita, mas a gente cobra tanta perfeição da pessoa, o amor cobre todas as transgressões, o amor traz um novo começo na vida das pessoas, o outro dia é outro dia, as misericórdias do Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos, a ira do Senhor, dura só um pouquinho, mas porquê que a nossa ira tem que durar tanto assim? se o Senhor nos deu a sua misericórdia, então querido, não deixa-se dominar mais, ore, busque, se em você você não tem força, a força vai vir de Jesus, Davi não tinha a força dele, para vencer Golias, mas do Senhor tinha, e ele falou assim, Golias tu vens contra nós com espadas e lança, mas eu vou contra ti, no nome do meu Deus, no nome do Senhor, então você vai perdoar, pelo poder de Deus na tua vida, porque o amor de Deus, se o amor é tão forte, o amor humano já é tão forte, é que nem aquele Senhor, que um servo estava devendo, ou melhor, um queredor, alguém estava devendo ali, cem dinheiros, e não tinha como pagar, mas antes disso, aquele homem também devia muito para o rei, e aquele homem deveria ser preso, porque não conseguia pagar a dívida, e ele implorou para o rei, tem misericórdia de mim, tudo te pagarei, porque ia ser preso ele, a família, tudo, tem misericórdia de mim, e a Bíblia fala que aquele rei, movido de íntima compaixão, falou assim, você está perdoado, você não me deve mais, saindo de lá, ele encontrou um conservo dele, que devia nem menos, ele agarrou nos colarinhos do cara, e falou assim, você vai me pagar, porque senão eu vou pôr você na prisão, e todo mundo viu o que ele fez, olha, ele foi perdoado de uma dívida bem maior pelo rei, e agora não consegue perdoar o que o outro deve, que é muito menos daquilo que ele devia, aí chegou no ouvido do rei, o rei mandou chamá-lo, e falou assim, servo mal, eu não te perdoei toda aquela dívida, e você não deveria, pegar esse exemplo, e de igual modo perdoar o teu irmão, agora, está sendo desperdoada a tua dívida, e você vai ser lançado aos verdugos, lá haverá choro e ranger de dentes, porque não perdoou, a gente quer o perdão de Deus, quem quer o perdão de Deus? Então perdoe também, porque se você não perdoa, eu não perdoo, eu vou ser desperdoado, e eu quero permanecer no perdão de Deus, porque a pior coisa, é ter algo que nos condene, a pior coisa é sair, entristecer Deus, sair da presença de Deus, e viver uma vida, como os gentios, ou como os pagãos, versículo 4, e agora os pagãos, ficam admirados com vocês, ou seja, você vivia igual eles, você bebia com eles, você aprontava com eles, você se prostituía com eles, como eles, mas agora vocês estão vivendo, uma vida separada, agora vocês são santos, agora vocês estão negando a si mesmo, agora vocês estão vivendo o novo, e por causa disso, que vocês não andam mais com eles, eles vão te odiar, eles vão perseguir vocês, e eles ficam admirados, como que pode você não viver, a nossa vida é tão boa, a nossa bagunça é tão boa, as nossas festinhas é tão boa, querido, melhor é a presença de Deus, melhor é a unção do Espírito Santo, a melhor coisa é comunhão com Deus, a melhor coisa é você se sentir amado por Jesus, não dá para trocar querido, eu não me encaixo mais nessas festas, eu não me encaixo mais em muitos lugares, que antes eu achava legal, eu estava escutando ontem, a pastora Raquel, que ficou muitos anos com a aposta do Ariel, cantando na catedral, e ela trabalhava na noite, e ela cantava na noite, nos barzinhos, e ela fala assim, olha eu cantava tanto essas músicas, e era Caetano Veloso, ela não sei o que, cantava tantas essas músicas, agora eu tenho nojo disso, eu não me encaixo mais nisso, ela diz que vai em um restaurante, você começa a tocar, tem sempre aquelas músicas ao vivo, começa a tocar essas músicas aí, ela tem vontade de ir embora, e ela cantava a noite inteira, essas músicas, porque ela não faz parte, isso não faz parte mais, do seu novo DNA, não faz parte mais da sua vida, ela não quer voltar, ela não quer retroceder, ela não quer ter lembranças do passado, ela não tem saudade da lama, ela não tem mais saudade do pecado, ela quer viver o novo, então querido, não tenha saudade da tua velha vida, porque muito melhor é agora, ah, mas antes, quando eu estava no mundão, eu tinha dinheiro, agora eu não tenho, ah, aleluia, melhor o pouco com Deus, do que o muito com Satanás, irmão, só que a Bíblia fala, que aquele que é fiel no pouco, sobre muito o colocarei, se prepara, que vai vir tempo de honra na tua vida, oh, essa leve e momentânea tribulação, terá um peso de glória em Cristo Jesus, Deus vai te honrar, Deus vai te honrar, Satanás ofereceu dinheiro, o mundo, para Jesus, a glória do mundo, tudo isso te darei, se de joelhos me dobrar, me adorar, e Jesus para trás de mim, Satanás, Jesus preferiu encarar a cruz, o que que Satanás está querendo dizer, te dou toda a glória, te dou todo o dinheiro do mundo, te dou toda a fama do mundo, está aqui, foi me entregue, você não precisa ir lá, você não precisa pagar esse preço, você não precisa sofrer, mas Jesus, por amor, decidiu sofrer, decidiu abrir mão, de tudo aquilo que Satanás está oferecendo, ofereceu, e Satanás, ele quer fazer propostas para você, quer levantar pessoas, com propostas indecentes para você, mas você não vai aceitar, ah, mas parece que você está sendo um idiota, um tonto, por que que eu fui negar isso, já era para atacar a minha casa, já era para atacar, é um dinheiro fácil, querido, que adianta ganhar o mundo, e perder a tua alma, não estou dizendo que você vai viver na pobreza, não estou te dizendo que você vai alcançar testemunho, e se assim for a vontade de Deus, que eu creio que é, Ele vai prosperar você nessa terra, e você vai comer o melhor dessa terra, e o dinheiro não vai dar ordem em você, a fama não vai dar ordem em você, por que toda honra e toda glória, será dada ao Senhor, por que você o ama tanto, que importa que Ele cresça, e você e eu diminuamos, nós estamos vivendo um tempo tão doido, eu e a pastora, que por mais que queiramos nos esconder, Jesus foi a Céu, mas que empurra nós para frente, a luz, é colocada no lugar mais alto, não tem como esconder luz, não tem como esconder você, lá onde você trabalha, as pessoas tentam esconder a luz, e põe a almofada em cima, aí Deus pega lá de trás, põe lá na frente, Deus eu quero ficar aqui atrás, mas peraí, eu quero que você ilumine, eu não fiz luz para ficar escondido, não quer aparecer, a gente não quer, mas eu tenho visto, eu tenho sido tão louco isso na minha vida ultimamente, que Deus tem me levado a lugares, e contar com pessoas que eu nunca imaginava, pessoas que você via de longe, no meio da multidão, a gente não está procurando isso, mas Deus está fazendo, porquê? eu acho que é porque a gente é luz, porque Deus conhece o teu coração, então se prepara, Deus vai pegar você lá de trás, vai pôr você lá na frente, Deus vai pegar aquele documento que está lá embaixo, vai colocar lá em cima, ah, tem outros na minha frente, mas esses outros estão sendo luz? ou você? se você deixar tudo escuro aqui, você deu uma luzinha bem pequenininha de LED, nossos olhos vão para essa luzinha, na verdade você é um farol do Senhor, não se pode esconder uma cidade, não dá para esconder luz, qualquer frestinha, a luz vai vazar, aleluia, você será achado, porque você ama o Senhor, e quem ama é iluminado por Ele, quem ama está conectado com Ele, quantas lâmpadas estão apagadas, porque rompeu a conexão, mas Jesus não vê a hora de ligar novamente, para acender essas lâmpadas, pessoas que estão afastadas, que nós vamos ajudar a trazer, e mesmo que nós não ajudemos, Deus pega, vai lá no banheiro, a pessoa começa a chorar, e visita Ele lá, e traz, porque é escolhido, para a gente encerrar, versículo, então os pagãos ficam admirados, porque vocês não se ajuntam, versículo 4, porque vocês não se ajuntam com eles, nessa vida louca e imoral, por isso os insultam, a tua luz incomoda, vira para a questão que está lá, se a tua luz incomoda, incomoda, já viu eu falar da historinha, eu não sei muito bem essa historinha, mas vou tentar contar aqui, a cobra que estava tentando pegar o vagalume, e o vagalume chegou e conversou com a cobra, por que você está querendo me engolir? porque a tua luz me incomoda, aleluia, quem está cheio da luz do Senhor aí, mas olha o que diz o versículo 5, porém, esses mesmos que estão insultando vocês, vão ter que prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os... amém, e vamos ficar em pé, meu Deus, a hora é boa, né, mas quem está abençoado, vai falar amém, um pouquinho que meditamos, numa passagem de 1 Pedro aqui, mas como é rica essa passagem, tem a mão no seu coração, não importa, feche seus olhos, não importa o que Satanás diz, não importa o que as pessoas dizem, o que importa é que Deus diz a você, então, negue-se a si mesmo, agrade a Deus, que não tem, como Deus, não colocar você, em um lugar, alto, para que o nome dele seja glorificado, eu quero te dizer, que ainda que Estevão foi apedrejado, todo mundo estava olhando para Ele, e viram o seu rosto, como o rosto de um anjo, Ele brilhava, ainda que a tia pedreja, mas você, está brilhando, sabe o que aconteceu? em nenhuma outra passagem, eu vi, a Bíblia fala assim, que Jesus, ficou em pé, se levantou do trono, e ficou em pé, para receber Estevão, eu não creio, que ele estava, do semblante triste, mas eu creio, que no rosto de Jesus, havia um sorriso, Estevão, você me ama tanto, você me ama tanto, que você suportou tudo isso, as afrontas pedradas, eu quero te dizer, que ainda que as pedradas, estão doendo, Jesus está sorrindo, para você, e vendo, como você me ama, as pessoas, as pessoas querem a sua morte, mas eu tenho um tesouro, preparado para você, fique firme, não desista, não retroceda, não volte para o pecado, não volte para a gaiola, eu tenho vida eterna, eu tenho ressurreição, eu sou a ressurreição, eu tenho vitória, para você, você vai ser exemplo, para nações, você vai ser exemplo, para essa geração, a sua vida, vai ser um exemplo, porque você, você negou a si mesmo, e glorificou o meu nome, então, você verá, que aquilo que eu tenho, para você, é muito maior, do que aquilo, que você imaginava, cada um de nós, somos lâmpadas do Senhor, cada um de nós, fomos chamados pelo Senhor, para ser luz deste mundo, porque este mundo, está em trevas, e as pessoas, vão olhar para a luz, ainda que haja pessoas, que vão se incomodar com a luz, mas haverá pessoas, que vão se achegar a luz, porque a luz, revela todas as coisas, revela aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, eu quero declarar isso, que cada um aqui, que é a luz do Senhor, tudo aquilo, que está escondido, vai vir à tona, tudo aquilo, que o inimigo, as armadilhas, que estavam escondidas, serão, descobertas, descobertas, e nós, não cairemos, nessas armadilhas, porque a Tua Palavra, é lâmpada, para os nossos pés, e luz, para o nosso caminho Senhor, não seremos, confundidos, não seremos, enganados, não seremos, Senhor, mais escravos, do pecado, mas a vida que nós vivemos, vivemos para o Filho de Deus, e vamos levar a nossa cruz, seguindo Jesus, até que no céu, vamos trocar por uma coroa, vale a pena dizer não ao pecado, vale a pena, Senhor, nós dizemos não ao pecado, porque nós temos uma aliança contigo, uma aliança de amor, uma aliança de sangue, e o Teu sangue está sobre nós, e nos purifica, e nos cura, e nos lava, e não queremos mais Senhor, estar sujos, na imundícia do pecado, mas queremos viver, a santificação do Senhor, em santidade, para vivemos, a boa, perfeita, e agradável, vontade do Senhor, em nome de Jesus, fala assim, a minha vida, é do Senhor, e eu estou cheio, do Seu amor, por isso eu sou iluminado, para iluminar, e quem eu iluminar, chegará a Jesus, amém, vamos aplaudir o Senhor, amém, 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 Amém.